Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Segundo o IBGE, a região sul é a responsável por 95% da produção de fumo no Brasil e cerca de 200 mil agricultores familiares estão envolvidos na atividade. No total de municípios que plantam fumo, 42% estão no Paraná, 81% em Santa Catarina e 66% no Rio Grande do Sul. O país produz em média 850 mil toneladas de fumo por ano e deste total, 85% é exportado. Mas o Brasil ratificou a participação na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, cujo objetivo principal é preservar as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências do consumo e a exposição à fumaça do tabaco. Então, vem a pergunta. Como ajudar esses agricultores na busca de alternativas produtivas e geradoras de renda? Para responder a nossa pergunta, é a nossa convidada, a coordenadora do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, Adriana Gregolin. Obrigada por ter vindo, Adriana. É um prazer recebê-la. Prazer é nosso, agradecemos o espaço. Adriana, isso é uma conversa muito importante que a gente tem que ter, porque esses produtores, normalmente, que produzem o fumo, são da agricultura familiar. Eles têm um pequeno pedaço de chão, de terra, que são absolutamente aptos, treinados e produzem fumo há muito tempo e vivem deste fumo. Isto é a sobrevivência deste povo. Fumar, a gente sabe que não faz bem para ninguém, é um problema muito sério, as consequências são imensas. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, como oferecer alternativas? O que é que a gente pode fazer com esses agricultores para que eles continuem ter condições de renda, continuarem no mesmo lugar e criar seus filhos? Pois é, essa é uma questão realmente complexa, não é fácil de ser tratada, tanto pelo lado da saúde quanto pelo lado da produção. Em termos produtivos, pelo lado da produção, o MDA está com um compromisso muito grande, que é dar respostas e construir soluções com esses agricultores, envolvendo outras organizações da sociedade civil. É nessa perspectiva que nós estamos implementando esse programa de diversificação. O Brasil ratificou a Convenção Quadro, de fato, em 2005, e com a ratificação, no mesmo momento que ratificou a Convenção pelo Senado Brasileiro, também se cobrou que o governo apresentasse uma proposta que olhasse para os agricultores. E daí se lançou o programa de diversificação. Foi um programa, na época, em 2005, lançado por seis ministérios, desenvolvimento agrário, Ministério da Agricultura, Saúde, Relações Institucionais, Fazenda e Casa Civil. Então, foram seis ministérios que assinaram uma proposta, uma intenção de implementar ações voltadas aos agricultores familiares e que atendesse o artigo 17 e 18 da Convenção Quadro, que tratam especificamente das alternativas economicamente viáveis à cultura do FUM, que é o 17, e das questões de saúde e proteção do meio ambiente, que é o artigo 18. Os demais artigos dessa Convenção tratam da parte de saúde, do consumidor, controle da propaganda, proibição de propaganda, tributação, relações com as empresas fumageiras e assim vai. São 26 artigos e somente dois tratam do lado da produção, que não deixa de ser menos importante, por ser só dois. São, aliás, muito importantes, porque nós estamos trabalhando com uma projeção da Organização Mundial da Saúde, que justifica e nos cobra agilidade nesse programa, que é uma possível redução no consumo de cigarros, de forma muito expressiva, já vem reduzindo no mundo, mas a partir de 2015, 2020. E essa inflexão na curva de crescimento do consumo de cigarros, a diminuição, de fato, ela poderá gerar um processo de diminuição da demanda do produto, da matéria-prima, que é o fumo, em folha, nas áreas que produzem fumo. E a questão que nós colocamos é, como que o Brasil, o Estado brasileiro, o governo, vai atender esses agricultores naquele momento que diminuir, de fato, e as empresas resolverem sair, de repente, do nosso país, irem produzir fumo em outras regiões, onde a produção vai ficar mais barata, ou não tem mais aquele interesse todo que se tem hoje, como que ficam esses agricultores. A nossa proposta é, de forma gradual, responsável, e trabalhando com esses agricultores, através de parcerias, essas alternativas. Então, me explica, quais as alternativas? Por exemplo, é possível eu criar frango num lugar desse, eu plantar uva? Como é que o agricultor pode ter acesso a esse tipo de informação? Poxa, eu planto fumo há 40 anos, meu avô plantou fumo, meu pai plantou fumo, eu sei plantar fumo, e o fumo brasileiro é muito bem plantado, cultivado, colhido. Quer dizer, eu tenho que realmente pensar em alguma coisa que me garanta isso. O que eu faço? A nossa proposta com o programa de diversificação é criar as condições para que esses agricultores busquem, de forma conjunta com as nossas organizações nos estados, essas possíveis alternativas. O programa não leva alternativas, ele cria as condições. Como é que a gente está criando as condições? Nós estamos buscando pesquisas, ações de capacitação, de levar informação e ações de assistência técnica e extensão rural para o acompanhamento dessas famílias. Em parceria com as organizações que trabalham nessas regiões produtores de fumo ligadas à agricultura familiar. Essas organizações fazem um trabalho de levar informação, de debater essa questão da Convenção Quadro, do processo de diversificação, do cenário internacional, do cenário nacional, que contexto nós estamos vivendo no mundo em relação ao tabaco. E, a partir daí, essas famílias começam a se colocar quais as possíveis alternativas que elas poderiam ter naquela região. Entendendo que tem que ver a questão não só de produção, mas a questão de mercado. Então, nós também incentivamos a convergência de políticas públicas. Não só pelo lado da produção, mas o lado da comercialização, da organização social, mercados institucionais. Nós, enquanto Ministério que trabalha com a agricultura familiar, temos aí uma série, uma cesta de políticas públicas imensa. Que são políticas públicas que foram construídas desde o lançamento, na época do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 96, e que são políticas que elas foram sendo aprimoradas, desdobradas, em função das demandas dos agricultores. Através das organizações sociais ligadas aos agricultores. Então, não há nenhuma mágica, eu digo isso, não há mágica nessa questão da diversificação em áreas de fumo. O que nós estamos potencializando e incentivando é que as políticas públicas existentes para a agricultura familiar, e que hoje são inúmeras, possam estar disponibilizadas e ser apropriadas por essas famílias, nessas regiões produtores de tabaco. É sabido que ao longo desses 100 anos, como você bem mencionou, o Estado brasileiro esteve ausente nessa questão da fumicultura. Por quê? Porque é um sistema integrado de produção, e por ser um sistema integrado de produção, se estabelece uma relação próxima e direta entre famílias e empresa fumageira que compra o produto. Toda assistência técnica, o acompanhamento do sistema produtivo do tabaco é feito pela empresa fumageira. E a mão de obra é da família. E a mão de obra é da família. A família adquire os insumos, desde a semente, até o químico lá que põe para controlar a rebrota do fumo, vem desse contrato, que é estabelecido entre a família, contratos individuais, inclusive, entre a família e a empresa fumageira. E agora, nesse momento, nós estamos trabalhando uma nova perspectiva com o programa, que é como que o Estado brasileiro, através de organizações de assistência técnica e extensão rural, chega até essas famílias, chega até os gestores municipais, inclusive, e diz, olha, prefeito, secretários, técnicos das prefeituras, nós temos uma série de políticas que esse município não acessa. Vocês não têm interesse? Como é que a gente pode potencializar isso aí para ser disponibilizado às famílias? Adriana, tem algum site para que esses produtores possam se informar? Tem o site do MDA, www.mda.gov.br, acessando o link da Secretaria da Agricultura Familiar, nesse site. Lá vai encontrar informações sobre o programa, sobre a política de assistência técnica, sobre N políticas que estão disponíveis para a agricultura familiar. Mas nós orientamos que os agricultores interessados procurem aquelas organizações mais próximas do seu município, sindicatos trabalhadores rurais, organização não governamental, até a universidade, a área de agrárias, a exemplo do Rio Grande do Sul, que é o estado que mais produção de fumo tem e o maior número de agricultores que plantam fumo. Podem procurar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, programa de pós-graduação em desenvolvimento rural, eles estão em parceria com a gente em várias ações de pesquisa, a EMATER Rio Grande do Sul, organizações ligadas à FETAG Rio Grande do Sul, FETRAF, então várias organizações da agricultura familiar, elas são parceiras no programa. Eu quero agradecer a tua entrevista, obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a nossa entrevistada foi a coordenadora do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Adriana Gregolim. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou na internet, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.